O que é que eu não entendo? Olhem! Tem essa liga que curta de rap, boa caralho! Rock, joagem desampaiho Sempre só no street da água rosa Roto sócio que já está no parlamento Diloro não é movimento Doido não aguento Filho só tá com um quente maleto Sempre só tá ué proteína, águia sustento Quem que salva? Japa! Que ele tem, que é, sempre solta, representa Yanga era B.E.L.I.D. Noura Na mãe, no rito, ele é um preta Desde a velha time, no divino do planeta Dentro de linhas intra, da zimbra, da anda Tropa, essa trabalha, mas é porco que comanda Comando, tá na mão, o comando é meu Capro, tá na silva, da foca, tá na seu Se um dia eu moro, designa o céu com grande assalha Mas pra mais tranquilizar, eu volto que é tacada Cê, 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 cê. a mata bat em no coração ou tu se sabe em mori que não estão trazendo cá ponta da antrite, sempre sopa determina nao tiro que eu estas tremindo a palha disse essa mina pra mim a consumir gases e os neurônios estão intentando o que eu canto a rap, não sabe muita gente impacta tu fica simp vc, fc tu nunca sabe o gosto é que é tão fácil e fc tu fc-dup minha cabeça, blueta aqui e eu jira e tu fala o fc é o fc minha cabeça, i nó aqui e a china O que pega a mãe que lhe vê pra ganhar as barriga É pra dar cara até que o corpo casquiga Minha saca bebe, mas também não puxa a entrega Ouça o saca de a polo chinada da barriga Vamos ver que a corcinha atarrasta tripa Toc toc Não tem mais coisa Mas também não tem boca, não tem bebê Ou não? Nightclub, nightclub Seja mais forte Seja mais forte Redução Redução